Fala galera, tudo certinho? Trazendo mais vídeo pro canal, dessa vez o vídeozinho, primeira vez no canal Speed for Drive, um game que foi lançado recentemente E como vocês podem ver pelo título, pela thumb, custa apenas R$1,00, e mais precisamente eu acho que tá custando R$1,50 E mais, tá tendo a promoção na Steam aqui, férias de julho, o game tava custando R$2,50 e tá saindo por R$1,50 Então se você tá vendo esse vídeo depois dessa promoção, você ainda vai comprar esse game muito barato E nós aqui do canal Zordeira ganhamos a chave do game pra jogar gratuitamente Então eu tô jogando de graça, economizei aí R$1,00, R$2,00 pra tá jogando esse game Mas mesmo assim, o que está trazendo esse vídeo pro canal, que pode ser uma boa dica aí pra quem tem PC fraco Que passa raiva pra jogar jogo de corrida, tudo trava, é uma dificuldade danada Os requisitos aqui desse jogo aqui, aparentemente, o Windows 7 já roda, 250 MB de espaço no seu PC já roda Muito pouco, 2 de RAM já tá rodando no seu PC Então eu acho que é uma dica bacana pra deixar aqui no canal, você aí que gosta de jogos de corrida Eu dei uma olhada aqui, ó, tem muitas opções de tonagem do carro, você pode mudar muita coisa Igual esse adesivo aqui no para-choque, eu coloquei, você poderia colocar em qualquer lugar Isso que eu achei bacana aqui no jogo, acredito que você tem muita liberdade de montar o carro do jeito que você quiser Tem vários carros aqui pra você comprar, ó, esse dinheirinho aqui na parte de cima aqui Você vai gastar com o upgrade pra melhorar seu carro, pra comprar carro Então acredito que você vai passar um tempo bem bacana aqui dentro desse game Tem o modo online que eu não entrei pra ver se tinha gente no mapa e pra jogar online É uma opção bacana também Eu joguei no modo normal aqui de corrida e tem a opção do drift também, específico também pra você praticar o drift Que é uma coisa que eu também não testei, que hoje a gente vai ver só o modozinho corrida Eu fiz o modozinho corrida aqui só pra gente sentir a sensibilidade do carro Ver como é que é a mecânica do jogo em curva e tal Eu vou dar esse feedback pra vocês Então, se você tá assistindo esse vídeo, deixa o like Pra que mais pessoas, né, que tem o PC fraco aí, passa raiva com o jogo de corrida Possem encontrar esse vídeo, deixa nos comentários aí Se você quiser comentar alguma coisa E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Então, confere a gameplay e a corridinha Até o próximo vídeo, um abraço e tchau Galera, já tamo aqui, ó, no mundo, na cidade do Need for Drive E aparentemente, galera, minha primeira impressão Jogando pelo teclado, tô jogando pelo teclado A mecânica do game aqui pra sentir, curvar o veículo Não é nada absurdo não, né Tipo assim, é uma mecânica gostosinha Quando você bota pra curvar, ele responde, entendeu Já vi games aí bem piores Essa mecânica de fazer curva e tudo mais, tá Se você quiser meter um Drift, a gente não vai jogar o modo Drift aqui Mas o Drift, ó É só você dar um tapinha no espaço Que você vai No esqueminha do Drift aqui Beleza? Pra praticar aí com o espaço Se for no teclado, né Se for no teclado, galera E aí O M Não, o M Você não Não aparece o mapa Mas você vai ter que vir aqui com o mouse Clicar no mapa aqui, ó Na bolinha do mapa aqui no canto superior esquerdo E ele abre pra você aqui, ó Basicamente o mapa é isso aqui Por um real, tá um mapinha bacana Que deve ter umas pistas diferentes A gente vai teletransportar aqui pro circuito Circuito Pra gente Aí já aparece aqui Start Pra gente praticar Dando umas voltinhas Eu brinquei De Uma corrida e meia, galera Estamos saindo aqui no final da fila Carreiro amarelo Eu nem sei como solta o turbo Eu tunei o carro pra ter turbo Mas eu nem sei qual o comando do turbo Mas Vamos aqui O problema dessas corridas aqui que eu vi É que não tem muita demarcação aqui na hora de fazer, ó De fazer as curvas, entendeu? Você facilmente, você pode errar a entrada aqui Você só consegue se guiar por essas Por esses postes brancos aqui Mas se você bobear na curva fechada Você, ó Igual aqui, ó Curva fechada Ainda bem que o carro azul me ajudou aqui Tipo assim Você não tem muita noção, não Se você bobear Você vai reto Porque tem alguns jogos de corrida E às vezes é Quando é uma corrida específica, né Eles botam a barreira fechando a rua Eu prefiro Eu prefiro mais assim Então já estamos aqui Já estamos aqui em primeiro São duas voltas só São duas voltas só Aparentemente Estamos em primeiro Vamos tentar não errar aqui Porque nós Segunda volta Nós Vamos tentar ir no sapatinho aqui Pra gente não ir pro final da fila, né Errar aqui alguma entrada aqui, ó Alguma entrada aqui Eu já sei que é por aqui Decorei Eu acho que só tem mais uma Ai, 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 ai Mais uma não Mais duas Mas é bom Deu pra corrigir Deu pra corrigir Estamos aqui na frente Tranquilinho Essa aqui é fechada, ó Fechadinha Beleza Só ir reto agora Eu acho que agora não vai ter mais susto Galera Gamezinho Um real Se não estiver fazendo nada PC fraco Dá pra você passar o tempo aí, ó Dá pra você passar o tempo Se distraindo De boa Montar o seu carrinho Passar umas horas Bacaninha Jogando aqui E ver aí nos comandos Qual que solta o tubo Qual que olha pra trás Nem tô arriscando muita coisa aqui Tô jogando basicão Só pra trazer as primeiras impressões Pra vocês Ó, pra trás freia Pra trás freia normal Pra trazer de volta o carro Pra não fazer barbeiragem E Sem embora, galera É isso aí Vitória E aparentemente Eu ganhei 550C Esse é o dinheiro aí, ó Silva 514U Não sei o que é isso aqui Silva Acho que Silva é o modelo do carro, né Comprei na promoção Comprei na promoção Comprei na promoção Então É isso, galera Não sai desse vídeo Se deixa um like Um comentáriozinho Até o próximo vídeo Um abraço E Tchau 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 Tchau